Que bicho é esse? Sabe que bicho é esse? Que bicho é esse? Gente, é bicho grande. Eu acho que é um gatinho. Gatinho? Tô achando que tá mais pra leão, hein? Mas leão não tem que ir pra leão. Só no lado dos alunos, acho. Poxa! Se for bicho, é o caçador. Eu espero que não esteja com fome, hein? Se for bicho, é o caçador. Eu vou e andei, eu vou e sou da terra viajante. Chacoaraço, suarana, chacoarece, almoço, 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 almoço. Chacoaraço, suarana, chacoarece, almoço, 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 almoço. Chacoaraço, suarana, chacoarece, almoço, 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 almoço Sussurro a rança, já pareceu a outra zona A noite é minha, só com ela o inverno Procuro comida, diversão e o tempo Procuro comida certa, inelefática Escolar o meu fundo, é a minha ginástica Eu tenho malícia, eu tenho graça Outro medo, outra agência Fala na Holocía Escolar o meu fundo, já pareceu a uma Escolar o meu fundo, já pareceu a uma Javarete que Inangasupau etua Javarete que Inangasupau etua Javarete que Inangasupau